Oi gente, hoje estou aqui com a Laura. Oiê! E hoje a gente vai gravar um desafio de telepatia fazendo esses colares, né, que são tipo super tendência agora, que a gente se ama. Será muito bom fazer, sei lá, relaxa. A gente faz muito colares, sério, quando a gente está junta. Até tem uns colares, né? Então, ali, olha só. Bom, e os colares barra choker assim, né, são esses aqui. E a gente também vai fazer pulseira com esse tipo de miçanga que está aqui no meu pescoço. Sim. Então, a gente vai tentar fazer com telepatia, espero que dê certo, né? Sim. A gente já gravou aqui alguns vídeos de telepatia, né? Telepatia. Então, a gente nunca fez esses, né? Colares, essas coisas. Então, a gente vai fazer. Ai ai. E as categorias vamos ter, olha só. Primeiro, tipo, todas essas, olha só, essas brides e tal, elas vão concorrer entre si. Por exemplo, eu posso fazer, tipo, esse verde com rosa e ela pode, sei lá, querer, sei lá, branco com amarelo, entendeu? Então, a gente vai ver. E pra separar cor também, a gente vai usar ou a madeirinha ou esse doendinho pequenininho. Então, vão ser duas cores e um separador. Pode escolher. Sim. Então, vamos lá, né? Espero que a gente consiga, né? Bom, então, agora, pra começar, a gente já cortou aqui, né? A nossa linha, esse fio de nylon. Que o que a gente usa pra fazer, né? Esses fios de nylon aqui. Mede no pescoço, pra saber, porque tem gente que tem um peso maior ou menor, e tem que dar um nozinho na ponta. É, a gente dá três nós. E agora, o que a gente vai fazer é colocar aqui esse fecho que a gente tem. Esse fecho é muito bom, porque ele é de rosquear assim, olha. Então, a gente só coloca. Olha só, vou colocar. E tem que colocar a parte de rosquear dentro, porque senão vai dar muito ruim, que daí não vai dar pra fechar. Assim. Ai, não tá entrando. Bom, já colocamos aqui, então. Olha só o fecho. Demorei um pouco, né? Mas tudo bem. Enfim, gente. Agora, a gente vai começar a fazer... Vamos lá, né? Telepatia. E antes disso, gente, já deixem o like aqui no vídeo. Se inscrevam aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E também me sigam lá no meu Instagram, beleza? Sofiasurlanyoficial. E seguem também, que é Laura o quadro também. Enfim, então agora vamos começar, né? Vai, vamos começar fazendo... Fazendo... Isso. A primeira que a gente vai colocar. Vai. Junta a cabecinha. Vai, amiga. Vamos lá. Tá, vai. Eu vou colocar essa aqui. Eu acho que eu vou colocar... Não fala, amiga. Essa aqui. Não, né, amiga? Eu vou um pouco pra frente pra não conseguir ver mesmo, né? Mendo. É. Ai, ai. Eu vou colocar, eu acho que umas... Quanto? Acho que tem que ser. Dez, quinze. Vamos fazer dez, porque essa é maior. É, essa é maior. Porque essa daqui, olha só, sério, é muito mais fácil, amiga. Ela é bem menorzinha do que essa que a gente comprou agora. Olha só, essa aqui é bem grande. Mas as duas não colocaram a mesma coisa, ó. O efeito daquele disco. Fica só maior. Mas tanto faz, gente. Gostei muito da cor. Que eu tinha uma boa escolha. Ah! Meu Deus! Eu acabei queimando. Que a gente... A gente falou. Vamos colocar dez dessa aqui, que é maior. Resumindo, tu também colocou. Dessa daqui, tu não colocou das menorzinhas. Entendeu? A gente é boa, né? A gente é boa. A gente é boa. Tudo bem. Se você não tivesse falado, eu nem ia ter percebido, amiga. Você podia ter guardado pra si. Mas a cor, quantas opções dessa manhã tem? Tem quatro. Então, será que a cor tá igual que vocês escolheram? Pois é. Ah, eu não sei. Eu acho que não. Eu também acho que não. Gente, olha só isso aqui que veio com defeito. Espera. Eu não tô conseguindo pegar. Olha que fino. Olha isso. Vem sempre uns defeituosos, né, amiga? Cara, eu acho que eu vou colocar umas vinte mesmo. Ou trinta. Eu vou colocar... Amiga, a gente tem que fazer o mesmo. Aí que eu já coloquei dez e eu achei que ficou pouco. Eu não contei, amiga. É que eu não conto, né, gente? Realmente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou ter quinze. Não, vinte. Vamos ver. É, vinte. Acho que vinte tá bom. A gente não é indecisa, gente. Não, gente. Imagina. Vocês acham mais fácil? Eu acho mais fácil juntar os guides, tipo assim. Tipo, vários. E depois colocado de um por um. Mas depende também, gente. Que daí você coloca e entra tudo de uma vez. Fica mais rápido de fazer. Mas olha só como tá ficando bonito, gente. Gostei muito dessa aqui. Amiga, acho que pode ser quinze. Tá ótimo. Coloquei dezesseis aqui. Deixa eu ver. Você colocou dezesseis? Quinze. Você colocou quinze? Quinze. Agora fecha, né? Vamos ver. Outra cabeça. Fecha não, amiga. O separador. É, o separador. Igual. Amiga. Confio em você. Tá. Vai. A gente vai usar esse aqui. E eu vou usar esse aqui. Espero que seja a mesma coisa. Vamos lá. Eu acho que talvez só... Não sei. Não sei. Acho que eu vou colocar só esse aqui. Vamos colocar só um separador? É. Acho que não precisa de bolsa, não. Acho que fica melhor. Sim. E agora? A próxima cor. Tem que falar? Ok. Ok? Então, amiga. Vai. Vai. Tá bom. Vou colocar esse aqui, gente. E eu escolhi. Essa aqui. Ai, ai. Ai, que curiosidade, cara. Meu Deus. Sim, meu Deus. Nossa, minha gente. Achei que meu conjunto ficou muito lindo. Nossa, eu amei. Eu amo essas duas cores. São as minhas cores preferidas. Sim. São as minhas cores... Não vou falar, né, amiga? Mas, enfim. Não pode falar que eu sei se as cores preferidas sabem a minha. Não, mas ele tem uma que você não sabe. Que horror. Esse aqui faz o que eu falo. Bem, eu não vou falar, caso você sabe as minhas cores preferidas. É. E, gente, o separador que a gente fala é ou esse aqui, ou esse, ok? Ou essa madeirinha assim, ou esse douradinho. Pra ficar no meio das cores, pra dar aquele efeito, sabe? De misturar as cores. Ou seria assim, ou assim. E eu escolhi esse aqui. E eu acho que eu já vou partir pro separador de novo. Ahahahhahahahahahahahahahahahaha Esconde, amiga. Será bem? Esconde, esconde. Esconde, tá escondido, amigas. Eu não me imprometo. Aaaaaah. Gente, olha o chão. Meu Deus. Não foi nem a culpa dessa vez. Não foi minha culpa dessa vez. Dô, amiga. Tira isso aí, com a gente. Sim. Nunca que a gente faz alguma coisa... Sim. tá 100% certo, é impressionante todos os riscos que a gente fez de colar, deu errado, alguma coisa caiu novamente gente, minha mãe ganhou muito bem quem quiser contratar tem só ligado, beleza meu Deus do céu mas tá tão certo agora gente, por sorte, não deu pra ver o da Sofia e nem ela conseguiu ver então pelo menos desafio tá salvo, né gente é, mas desde que lute assim, quando cai mas a gente não recolheu tudo, né gente depois a gente vai pegar no chão melhor sim eu já tô voltando pra cor inicial já coloquei o resultado gente, tô muito ansiosa pra ver o resultado final, tô gostando eu também, tô amando, vou usar muito muito minha cara então gente, eu já tô aqui já tá num bom processo e eu tô muito ansiosa pra ver se a gente fez igual mas eu acho que não eu também eu acho que as cores ela escolheu ai ai, mas sério eu tô amando muito sim, tá muito sério olha só sim, e outra coisa também pra quem vai perguntar quantos desse aqui que tu coloca quantos desses discos aqui eu coloco aqui eu tô colocando 15 aí um desce aí 15, aí um desce 15, um desce eu já, gente eu não conto eu vou no olho mas eu acho que tá esse aqui eu coloquei um pouco mais acho porém, gente eu vou usar e eu não fico reparando nesse tipo de coisa, sabe? ai eu, Flávio eu reparo que eu sou meio perfeccionista sim, a Sofia é mais da matemática eu sou mais humana a gente é muito parecida e muito diferente ao mesmo tempo, minha amiga meu Deus muito, aham sério realmente igual, eu diria não é diferente mesmo, né? não, a gente é na real a gente é muito igual só que a gente não tá lembrando sim a gente é muito igual a muitas coisas em pensamento em pensamento a gente é muito igual a gente é muito igual agora é gosto é tipo gosto ou tipo matéria da escola sim ou sei lá tem muita coisa é que tem muita coisa que a gente pensa diferente mas muita coisa que a gente pensa igual muita coisa que a gente gosta igual muita coisa que a gente gosta diferente isso é bem difícil explicar mas é bom, né? a gente se vê na outra sim olha só, tá passando deixa eu vou dar uma é um medidinho aqui não tá nada pronta ainda, gente foi só pra... ainda falta metade tá sendo bem rápido eu achei que seria mais devagar assim mas, gente, eu já fiz um bom progresso e a gente começou, sei lá uns 5 minutos naquele outro vídeo que a gente fez a gente não conseguiu terminar um colar em 10 minutos, sabe? eu amei então eu acho que esse aqui vai dar pra terminar mais fácil pois é, também acho bom, a gente acabou aqui olha só sério, eu amei sim, gente, eu amei não deu pra ver, né amiga? que eu levantei bem alto olha só, eu amei e pra gente saber, gente quando a gente acabou a gente pega assim, olha e não molhar e... mete eu amei e dessa vez a gente não coloca aqui, olha onde vai fechar igual a gente fez no começo a gente tem que colocar aqui no lado ao contrário e dá um nó a gente dá 3 nós, ok? porque fica mais tipo... é melhor, né? tipo, não tem chance de abrir de nenhum jeito bom, então agora a gente vai revelar né? já dei aqui os 3 nós e eu acho que vai ficar bem diferente muito diferente mas enfim tudo bem não sei porquê tipo, a gente nem olhou mas não sei eu não sei sei lá 1, 2, 3 igual é totalmente diferente meu Deus, nossa mas eu amei o teu eu também, nossa nossa, gente achei um... nossa... igual, gente idêntico eu tava pensando em fazer depois do vídeo eu fazer esse colar aham fé, depois eu vou fazer um pra mim que eu amei eu sabia que tu ia fazer assim eu sei eu te zoei eu não sabia não sabia que tu ia fazer assim achei que você ia usar o amarelo com... eu não outra maminha ai ai, acontece mas, assim, né agora eu vou dar um golo do negócio da Laura isso e a gente vai depois fazer a piscera sim bom, então os nossos colares da Joker ficaram assim você viu o tamanho? o meu tá um pouquinho maior tá nada ah não, tá assim não, tipo um disco mais eu sabia ai ai, mas eu amei os dois sim, gente e agora a gente vai fechar e depois colocar aqui bom, já dei aqui, né os nós, então e agora vamos queimar essa pontinha aqui vamos lá gente, sempre peço ajuda de um adulto alguma coisa que é perigoso sim mas é que a Sofia tá acostumada eu não faço porque eu sei que se eu fizer vai dar ruim vai dar ruim então, quando eu faço em casa eu peço ajuda pra minha mãe ou pra Sofia mas é bem fácil até assim tipo, sei lá é é possível acho que foi agora eu vou dar só dar um tempinho assim, né que tem que assuprar porque tá bem quente né, porque foi fogo então, pra eu não queimar também meu pescoço e também pra não ficar grudado assim então, enquanto isso eu estou fazendo da Laura o nó que ela deu ela realmente vai prender bem ali eu sou péssima com isso gente, sério isso e a quantidade manual não temos vamos lá bom, gente eu amei os dois ficaram muito lindos olha só aqui no pescoço mas a gente falou na telepatia então tem problema mas foi bem isso foi bom, né gente pois é pelo menos foi bem bonito e agora a gente vai fazer as pulseiras agora a gente vai fazer a pulseira de missão tipo essas aqui que estão no meu braço mas a gente agora vai decidir quais missões que a gente vai estar se estando assim então vamos lá agora a gente vai fazer a telepatia das pulseiras né da pulseira mas agora vai ser um pouco diferente no colar né, nessa choker a gente tava já caindo aqui mas que bom que não tem muitas minhas aqui mas enfim no colar aqui inclusive ficou muito lindo eu amei enfim a gente tava com as beads todas aqui na mesa né mas agora nessa pulseira como as beads né aqui essas miçangas que a gente tem elas estão nessa paleta a gente não vai tirar da paleta e colocar em potes até porque tem coisas que não tem muito então o que a gente vai fazer primeiro eu vou pegar a paleta e vou colocar três ingredientes três ingredientes três dessas miçangas né nesses três potinhos aqui aí depois eu passo pra Laura pra ela escolher o que ela quer isso e tudo isso é uma patia né sim ai ai vamos lá gente eu vou começar a escolher vamos lá eu vou escolher a primeira aqui vem cá amiga escolhi a primeira vai amiga tá vamos lá deixa eu colocar eu a primeira eu vou colocar essas aqui olha só então eu vou colocar aqui nessa bom então agora eu vou passar aqui pra Laura escolher a primeira só peguei uma tá ok vem cá amiga cabeça ai pera que toco coque ok não ia hein enfim eu acho que eu vou começar pegar dessa aqui será que ela pegou a mesma que eu gente no caso vocês sabem né que eu tô lendo né né amiga você tá pegando eu tô lendo né eu esqueci que ela tá agora agora eu vou escolher a segunda miçanga então vamos lá a cabeça a gente tá usando que fazer isso é muito brega mas enfim agora eu vou escolher essa daqui eu vou pegar essas daqui as mais complicadas mas tudo bem colocar aqui cabeça minha cabeça não essa cabeça não precisa de roupa que der que der ó amiga agora escala aí né ok eu posso pegar a violeta gente minha cara gente eu hein não olha não estou eu vou pegar essa aqui mas agora eu vou escolher essa daqui olha só telepatia não 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 tem problema nenhum a gente vai estar aqui ó conectada estamos sincero acho que vai ficar muito legal e eu também vou usar essa daqui ó como separação qual vai ser tua separação? essa aqui deixa eu falar um negócio eu hein então eu vou pegar essa aqui ai ai deu eu acho acho que agora a gente já pode começar então eu vou colocar aqui né tá lindo então vamos lá só vou colocar o peixe primeiro gente eu decidi que eu vou escolher mais uma que vai ser essa aqui depois vocês vão entender porquê só um pouquinho assim já tá ah quer ver? não vou fazer a minha de boas bom então eu já acabei aqui eu acabei bem rápido pra falar a verdade eu achava que eu ia demorar assim mas foi olha só ficou assim agora eu só vou colocar o feixe né dar o nó e daí é isso e tua amiga já tá acabando aí também tô no processo mas olha só gente eu tô achando muito linda olha só eu amei 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 quero muito ver o resultado final mas eu ainda tô no processo mas eu acho que é é muita baixa probabilidade a gente fazer a mesma né é que tipo tem muita visa aí sim acho que vai ser bem diferente bom agora que eu já dei os nós né eu vou fazer aqui esse processo do fogo opa nossa essa daí se eu não cuidasse ela ia sair aqui se eu quero muito depois de fazer ao invés de pulseira também fazer tipo conjunto na próxima nossa me gasguei gasguei comigo mesma mas enfim eu vou fazer um colar que eu achei muito bonitinho também gente nossa você viu? não viu né beleza é que bloqueei no meu pescoço entendeu ah tá foi agora vou soprar acho que foi agora só vou esperar né ela e olha só ai ai vamos levantar um dois três e verdade agora eu gostei muito das duas realmente não tem nada a ver nossa eu amei a tua sim a sua também ficou muito linda então a gente falhou a missão né nos dois a gente só acertou isso aqui mesmo e no colar a única coisa que a gente também fez foi a separação mesmo sim mas o colar tinha mais probabilidade de acertar eu achava que a gente ia fazer o mesmo curso é eu também achava mas acontece né gente mas ficaram lindas tantos colares tantas pulseiras sim a minha eu ainda não fechei por causa que eu ia precisar da Sofia já que ela ia não poder orar essas coisas todas então depois eu vou fechar a dela mas vai ficar assim então foi isso gente eu amei fazer esse desafio foi muito massa então deixem muito like nesse vídeo se vocês querem que eu faça mais vídeos com a Laura se vocês querem que eu faça mais vídeos assim com essas pulseiras colares então também se inscrevam aqui no canal e é isso gente beijos beijos tchau tchau